As fortes descargas elétricas e a chuva de granizo foram as principais causas da falta de energia no município de Tubarão. Os bairros São Cristóvão, Monte Castelo, Oficinas Fábio Silva, Bairro Cruzeiro, Deon, Morrotes e Vila Esperança ficaram sem energia por cerca de uma hora. De acordo com o chefe da agência de Tubarão com as fortes chuvas, ocorreu um curto na rede elétrica. Ele causou um problema na nossa subestação a Tubarão 1, uma chave, passou um curto circuito para a rede e tirou fora três alimentadores, que deixou dez bairros fora do ar durante 40 minutos a uma hora. Todo o sistema de energia já foi restabelecido na cidade. O telefone da Celesc, de atendimento ao consumidor, é o 0800-48-0196.